Música A M-Out está trazendo aqui para a Expo Music o lançamento, o KeyStation Mini 32 É um teclado MIDI que você liga diretamente no iPad com um adaptadorzinho de câmera mesmo Você sinca ele com o GarageBand e a partir daqui você tem uma infinidade de timbres Que você consegue controlar a bateria, órgão, guitarra, baixo É legal para quem quer uma solução prática e que não ocupa muito espaço para trabalhar com mídia Algumas boas ideias e quer fazer umas gravações, umas composições E acaba não tendo um equipamento muito adequado Porque às vezes trabalhar com mídia é complicado porque precisa de muito equipamento, muita coisa E você tem com o KeyStation Mini e um iPad com o GarageBand você tem tudo em um só Um kitzinho para você trabalhar legal, você fazer umas composições Você tem vários timbres, várias formas de trabalhar mesmo, tudo dentro do GarageBand Controlado pelo KeyStation Mini Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma